Nós acompanhamos aqui no SBT Interior a situação precária do posto de saúde de Guararapes. Muita fila, pacientes sem atendimento e médicos que foram flagrados saindo mais cedo da unidade. O caso foi parar inclusive no Ministério Público. Agora, seis meses depois, nós voltamos lá esta semana para ver o que mudou. Veja na reportagem. Ainda tem fila em frente ao posto de saúde de Guararapes. A diferença é que ela é menor e apenas para entrar na unidade. É que a maioria dos pacientes já está com a consulta marcada. A dona Josefa fez o agendamento com o endocrinologista na semana passada, para hoje, às seis horas da manhã. Mas nem sempre foi assim. Era meio, meio feroz, né? Por que que acontecia aqui? Demorava muito, né? Tinha que vir de madrugada, né? Agora é agendada, melhor, não é? Há seis meses, a equipe de reportagem do SBT Interior flagrou os pacientes madrugando na porta do posto de saúde para conseguir atendimento médico. Tinha gente que chegava à meia-noite para tentar consulta às seis horas da manhã. Encontramos até criança dormindo no chão. No final das contas, algumas pessoas perdiam a noite de sono e iam embora sem serem atendidas. Nós insistimos, voltamos outras vezes e pouca coisa havia mudado. A fila durante a madrugada continuava. Por causa dos flagrantes, a diretoria de saúde passou a agendar os atendimentos no posto e disponibilizar clínicos gerais e pediatras nas unidades básicas de saúde. Com o agendamento que tem sido feito desde o mês de maio, algumas especialidades médicas como neurologia e urologia já estão com a agenda de consultas lotada até o final do ano. Nesse caso, quem precisa consultar pela primeira vez ou retornar para trazer algum tipo de exame, ainda precisa ter um pouco mais de paciência. Seu idélio está na lista, esperando o encaixe. Foi feito um exame, mas nessa data aqui, ia ver aqui para achar vaga e não acho, estou vindo hoje de novo para ver se eu tento. Agora tentou, agora vai ter vaga uma hora, meio dia. Por que? O que eles falam? Esse médico tem muito paciente? O que acontece? Tem muita gente que já está agendada e não acha vaga. Faz quanto tempo que o senhor está tentando entregar esse exame? Há duas semanas para ele. Por que? O que acontece quando o senhor chega aqui? Aqui não tem vaga. Mesmo com as mudanças, a denúncia feita pelo SBT Interior chamou a atenção do Ministério Público, que abriu um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades. Entre elas, está a rotina dos médicos no posto de saúde. O SBT Interior flagrou um deles passando ponto e indo embora minutos depois. Outro especialista, que deveria ficar na unidade das 6 às 10 horas da manhã, estava indo embora mais cedo. A promotoria ainda não informou o que foi apurado até agora na investigação. Pelo menos hoje, os médicos atenderam normalmente. A Prefeitura de Guararapes, por meio da Diretoria de Saúde, disse que as especialidades de Neurologia e Urologia são atendidas uma vez por semana e para solucionar o problema de vagas, existe uma equipe responsável por confirmar a presença nas consultas e fazer o encaixo daqueles que estão na lista de espera. Ainda de acordo com a Diretoria de Saúde, os casos mais graves são atendidos na mesma semana. Eles informaram também que a espera por uma consulta com o neurologista diminuiu de 5 para até 1 mês. Já em relação à investigação do Ministério Público sobre a conduta de médicos na unidade, a Prefeitura disse que abriu uma sindicância interna e que os profissionais estão cumprindo rigorosamente a carga horária. Legenda Adriana Zanotto